Boa noite, pessoal. Vamos para mais uma história de Joseph Murphy. Antes que vocês pensem que é uma bonequinha voodoo, não é não. É uma bonequinha de artesanato que eu comprei no mercado modelo na Bahia. Sabe quando você tá cismado que fizeram alguma coisa pra você? Que tão rezando contra você? Que nada tá dando certo e você cisma? Não. Não fizeram alguma coisa pra mim. É brincadeira, gente, mas... A gente sente quando tem gente que não reza a favor de nós, né? Tem gente que torce contra nós. Assim como a gente sente quando alguém admira, quando alguém gosta de nós. No livro conta que uma jovem estava aterrorizada porque ela tinha certeza que estavam rezando contra ela. Pois ela tinha se afastado de um grupo da igreja que ela não queria mais e ela tinha certeza que esse grupo estava rezando contra ela. Pois ela sentia e nada na vida dela dava mais certo. Tudo que ela fazia começava a dar errado. Ela sentia uma energia ruim e ela tinha certeza. E ela estava aterrorizada. Conta no livro. Bom, o que fazer diante de uma situação dessa é complicado, né? Mesmo porque às vezes as coisas começam a dar errada na nossa vida e a gente não tem ninguém na mira de quem possa estar fazendo isso com a gente. Bom, eu vou pôr meu óculos aqui pra poder ler as minhas anotações porque senão eu não enxergo pra falar do jeitinho que está no livro porque não é a minha opinião é o que está no livro Telepsiquismo. Vamos lá. Bom. O que foi dito pra essa moça que tinha certeza que estavam rezando contra ela quando ela foi numa consulta segundo o livro Telepsiquismo? Bom, que ela estava fazendo uso negativo do subconsciente. As sugestões dos outros tornaram-se um movimento dos próprios pensamentos da moça. Ela estava fazendo um uso negativo do seu subconsciente. Como os pensamentos são criadores ela estava transferindo todo o seu poder para os membros que estavam rezando contra ela. Olha que interessante. Pois como os pensamentos são criadores ela estava transferindo o seu poder para os membros que estavam rezando contra ela. sendo que eles não tinham nenhum poder. O poder está em nós. Sempre é harmonia, a beleza, o amor, a paz. Uma sugestão só tem o poder que você permite que ela tenha. Uma sugestão só tem o poder que você permite que ela tenha. Bom, ele explicou para ela que ela estava usando o subconsciente dela de forma negativa. Que ela estava aceitando as sugestões que estavam enviando para ela. Que se ela se pusesse firme que Deus é amor, é beleza, é harmonia e que ela não transferisse o poder dela para os outros porque era isso que ela estava fazendo essas pessoas não teriam mais nenhum poder sobre ela porque isso não tem poder. Ela estava dando poder porque o poder está com nós. Então, aí ele foi aconselhado a recitar. Olha lá. Esse aqui é recitar várias vezes ao dia não é só antes de dormir, tá? Se você acha que isso está acontecendo com você. Então, o que se tem que fazer? Recitar. O amor de Deus me envolve, me cerca e me protege. Tenho uma vida maravilhosa. O encantamento de Deus é como um círculo mágico. Sempre que eu pensar nessas pessoas eu chamarei Deus para o meu lado e tudo estará bem. Aí, em seguida, você reza o Salmo 91, versículo 1 e 2. O que aconteceu? Esse que é o mais interessante, gente. O que aconteceu com essas pessoas que rezavam contra ela? Passado uma semana uma semana dela fazer isso ela soube que desse grupo cinco pessoas estavam doentes e uma tinha falecido. Gente, não foi o que falei, não. Está aqui no livro Telepsiquismo de Joseph Merle. Jesus Assustei Assustei Jesus Assustei O que acontece? Está escrito aqui no livro. Toda aquela força de pensamento que eles estavam enviando contra ela fez efeito boomerang com força redobrada com força redobrada. Então, quer dizer tudo que a gente deseja para os outros a hora que o outro não está mais disposto a receber quando ele não está mais naquela mesma faixa isso volta para quem fez redobrado com muita força e derruba, viu? Porque quem vai pegar por isso que o que você deseja para o outro é o que vai acontecer com você mesmo. É chamado de efeito boomerang uma semana depois que a moça fez isso. Então, deu para entender? Eu vou deixar na descrição o texto que é para ser falado e o Salmo 91, versículo 1 e 2, tá? São a feitiçaria que aqui nessa primeira história é reza, né? Pessoas que não torcem contra a gente ou que estão porque a gente pode fazer um feitiço, um encantamento ou uma macumba como dizem com um pensamento. Aqui essas pessoas estavam rezando contra ela. Aqui numa outra história que também já é em sequência dessa do livro uma moça se casou contra a vontade de seu pai com um moço de outra raça e religião. o pai da moça era um kahuna sacerdote nativo um feiticeiro de Onululu essa moça era havaiana imagina imagina ter um sogro desse eu, hein? bom, tia essa moça era formada em psicologia e ela tinha medo porque ela tinha certeza que o pai dela tinha feito feitiço para se separar e acabar o casamento dela bom quando aqui a explicação é uma cura tá no livro tá ninguém pode ameaçar e separar ninguém tem esse poder se o amor une o amor verdadeiro une os dois ninguém tem esse poder então quando dois corações batem em uníssono todas as pragas do mundo são como bolas de papel num navio de guerra olha que bonito um recado aqui para a moça dessa forma que se o amor fosse verdadeiro o pai dela não teria esse poder que ela poderia ficar tranquila que mas imagina dormir com esse barulho o que que foi recomendado para essa moça esse aqui era contra um feiticeiro a afirmação é um decreto o poder está comigo se Deus está ao meu lado o amor de Deus nos cerca e nos protege Deus está comigo ninguém pode nada contra mim sou livre eu gostei disso sou livre você põe uma ideia forte na cabeça você acaba que grava no seu subconsciente então repetindo essas palavras você acaba que gravando e isso cria acontece que isso cortou o poder do pai dela e ela foi até o pai dela e disse olha o som barraco de família não tenho medo tenho pena de você pensa que tem um grande poder as sugestões negativas que deseja para os outros acaba que acontece para você mesmo gente ela lógico morreu de tanto ódio x morreu de tanto ódio x x mas por que o ódio o ciúme a hostilidade mata mesmo a pessoa mata mesmo né então quando você se achar atingido por algum feitiço algum encantamento não se preocupe recite essas palavras dê o poder a você mesmo ao lado de Deus faça essas afirmações o que você deseja para os outros torna-se realidade para você mesmo então vamos pensar gente sempre positivamente procurar eliminar a raiva o ódio do nosso coração não é legal mágoa inveja ciúme todos esses sentimentos porque tudo que a gente emana volta para a gente mesmo né porque pensamento ruim para cima da gente quando manda existe cabe a você saber cortar não é que você manda de volta você corta e se mandar de volta é uma consequência do que a pessoa fez você não está mandando nada para ninguém entendeu então você simplesmente se proteja ao cortar sabe o que ele vigia e orar é isso daí entendeu vai falar essas coisas não existem existe gente pensa muito ruim que faz as coisas e tal e manda para o outro acreditando que tem um grande poder só que essas coisas pegam pega sim mas se a pessoa estiver protegida na hora que ela sair daquela faixa a hora que voltar cuidado então esse foi mais um capítulo uma parte aí do livro telepsiquismo de joseph murph espero que vocês tenham gostado e amanhã escolho uma outra parte para estar passando tá um beijo boa noite gostaram da minha bonequinha do mercado modelo da Bahia e aí e aí e aí e aí Obrigado.